O Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos para o tratamento de pacientes que fazem diálise. A medida vai beneficiar mais de 184 mil brasileiros. Cerca de 10% da população brasileira adulta tem doença renal crônica em diferentes estágios, segundo o Ministério da Saúde. Diabetes, pressão alta e obesidade são as principais causas. E quando a doença evolui e os rins param de funcionar, o paciente precisa fazer diálise. Com a nova portaria do Ministério da Saúde, os valores repassados às unidades de saúde para este tipo de tratamento vão ser reajustados. A medida beneficia cerca de 184 mil brasileiros que estão passando por algum tipo de terapia renal substitutiva, ou seja, com o uso de máquinas para suprir a função dos rins na filtragem do sangue. Atualmente, 723 estabelecimentos oferecem esse tipo de serviço pelo Sistema Único de Saúde. Em média, o Ministério da Saúde repassa a cada ano mais de 3 bilhões de reais para os procedimentos de diálise no SUS. Esse valor deve aumentar em 400 milhões por ano com a nova medida do governo. Temos esse olhar para que as clínicas sejam sustentáveis. Queremos capilarizar cada vez mais o sistema de terapia renal substitutiva, para evitar que brasileiros possam ter grandes deslocamentos. Enfim, vamos trabalhar juntos para melhorar esse cenário. E aí